Fala pessoal, beleza? Aqui é Vinicius, só que vamos continuar com o detonado de Diablo e vamos carregar o nosso herói mago, ou fixeiro, foda-se, pra salvar o nosso herói certo. Estamos aí com uma armadura no chão, nossa armadura é sagrada, tá em português, eu acho que tava em inglês, o nome tava estranho. Cara, eu não sei, eu fui fazer um teste aqui rápido antes de começar o vídeo e eu vim com essa armadura, essa única que a gente tem, salvei o nosso personagem, vocês vão até ver isso, porque eu salvei num bloco separado, e veio duas grana aqui. Eu não sei se o jogo me organizou meu inventário e meteu, sei lá, não sei cara, eu sei que vem duas grana nesses espaços aqui, não sei porquê. Então, mas vamos pegar e vamos vender. Tá bom, eu já pego então. Ah, lembrando que a gente tem que ir lá pegar, como que eu vou pegar aquela grana agora, que eu muito ok. Não tem como. 19, cara. Como que eu vou fazer isso rapaziada do mal? Não tem o que fazer, velho. Ou eu gasto em lixia, que é a única coisa que eu posso fazer, ou não sei cara. Eu não tenho o que comprar, a não ser que a gente tente achar alguns livros, né. Tá, nossa armadura. Tá tudo, cara, não tem nada único, a não ser aquela armadura que a gente tava dando uma testada. A gente não vai conseguir carregar de jeito algum. Aqui é InfraVision. Eu não posso levar, se eu quiser levar grana, é levar esse cajado. Porém, eu tenho que levar o cajado do apocalipse na cara. E aí, como é que nós ficamos? Como é que nós ficamos? E se eu tirar a espada, eu escuto, vai ocupar mais espaço com o cajado. Eu não sei o que eu faço. Eu vou ter que gastar essa grana de algum jeito. Ah, uma coisa que eu decidi fazer pra esse vídeo, tá? Eu quase esqueci. É deixar no rápido, tá? Pra gente poder dar uma acelerada aí no vídeo. Pra esse detonado, cara, já está longo, tá? Já está longo o detonado. Ó, a gente fica um pouco mais rápido. Mas isso aqui pode ser uma faca de dois gumes. Acho que é assim que se fala. Porque, na velocidade normal, a gente tem morrido bastante. Falei, esqueci. Do escudo de mana. Usar mana a tempo. Não reconhecer o dano dos inimigos também, né. Porque a gente acaba achando que eles vão tirar pouco dano. E a gente morreu várias e várias vezes por causa disso, na velocidade normal. Na rápida, eles vão estar mais rápidos. Vão, né... Vão estar... Como se... Imagina uma velocidade de duas vezes mais, né? Num fast state. Então é isso que vai acontecer no jogo. Lá nas batalhas. Então, vamos ver se... Eu vou ter que ir bem. A gente vai numa dificuldade nova agora, né? Eu devia ter feito esse negócio de velocidade pra... O detonado ter ido mais rápido na outra dificuldade. Mas a gente morreu pra caralho sem, né? Sem isso, imagina. Mas não... Tá tranquilo, cara. Mas... Pra essa última dificuldade, vamos fazer isso pra não demorar muito. Mais vídeos do detonado, né? Já tá bem longo, já. E não tem nada mais de novo pra gente ver, a não ser a nossa quest que não foi entregue a nós ainda. Tá, vamos pegar a nossa grana. Vamos ver quanto que eu vou conseguir pegar. Muita grana vai ficar no chão, cara. Vai ficar não, vou gastar, né? A gente não pode botar nesse espaço, isso é uma pena. Se a gente tiver esse aquele amuleto do PC, a gente conseguiria carregar. Cara, se a gente tirar o cajado, a gente conseguir carregar mais seis dinheiros, que seria... Trinta mil, né? Cara, tô mal das contas, hein? Eu pensei dois segundos... Uma multiplicação tão básica. Então eu vou comprar alguns elixirs. Eu não sei se eu compro só o da magia ou todos que me aparecerem. Eu acho que eu vou comprar todos que me aparecerem. Porque o da magia já tá chegando ao máximo, já, né? Só pra gastar essa grana... Ó, elixir da destreza, da força, da magia... Vou comprar de tudo. Eu vou dar força e daqui a pouco eu não vou conseguir mais usar também. Destreza. Beleza. Vamos usar tudo isso. Tá. Agora a gente vai ter que dar, né? A gente vai ter que entrar aqui e sair. Quer dizer, entrar e voltar, cara. É sair também. O que que tu tem pra nós aí? Elixir da força... Eu não posso gastar muito, eu não sei quanto que eu devo gastar, mas... Eu acredito que bastante. Minha luz tá piscando, eu não sei se vocês vão perceber. Tá piscando. Ó, podemos pegar mais grana. Aqui, ó. Já encheu, já. Na verdade, já encheu porque a gente não usou as poções, né? Não, na verdade as poções estão no lugar reserva. Puta lá que le pariu esse jogo, velho. Nossa, olha o que esse jogo faz. Nos deu mais um cajado do Apocalipse. Só que esse é bosta, né? Quer dizer... Esse é melhor. Esse é bosta. Esse é um pouco melhor. Ele tem um Apocalipse a mais. Eu não vou comprar pra ter um a mais, cara. Se fosse uns 50, eu compraria. Ela não tem elixir, irmão. Eu devia comprar armamentos do Grisorjo pra ver se ele me aparece como uma coisa interessante, mas... Sei lá o que que eu vou querer, cara. Sinceramente. Mais magia é o que eu quero, né? Mas sei lá. Nem livro eu quero porque não tem livro do Apocalipse, tá ligado? Os cajados que ela... Eu vou querer... Sei lá. Não sei se eu vou querer mais... Cajado que ocupa o espaço da espada e do escudo. E vai tirar nossas magias. Vamos pegar aqui a grana, ó. Meu Deus, cara. Não tô gastando quase nada, ó. Ela tá começando a ocupar espaço, então vamos usar tudo. O branco era da magia, né? Eu fui ver na força, não tá aumentando mais. Opa! Chegamos no máximo da força. Esse amarelinho quer dizer que chegamos no máximo. 45. Beleza. Então nem adianta comprar mais da força. Daí só vou gastar dinheiro à toa mesmo. Vamos dar uma tentativa aqui pro nosso amigo Grisorjo. Ver se ele... Comprar coisa... Comprar... Essas três coisas mais baratas. Vou gastar uma... Olha a nossa grana. Vou gastar uma grana. Pelo amor de Deus, né? Vamos comprar. Eu não tenho espaço no inventário. Largar o cajado. Isso. A gente vai comprar... A primeira posição. A segunda, a terceira, a quarta. Não tenho espaço. Não tenho espaço. E a quinta. A zero vai ter espaço. Ah, ele ficou no meio. Olha. Que joguinho. Vamos ver o que me apareceu. Uma cota aí que dá armadura. Não me interessa. Vamos comprar outro. Vou vender esses aí. Que não me serve de nada. Vamos ver o que aparece. Amuleto da feitiçaria. Qual é o meu amuleto? Qual é o meu amuleto? O meu dá doze de magia. Daria um pouco mais de magia. Isso é interessante porque não é magia do bruto, né? É magia a mais mesmo. Então seria interessante eu pegar esse... Esse amuleto. Ok? Daí a gente faz uma troca aqui. E é isso aí. Estamos com mais magia. Vamos ver o que apareceu no lugar. Arco curto agora. Vamos lá comprar esse último item aqui à toa, né? Vender já ele. Vamos ver o que aparece. Anel da perfeição foi o que apareceu. Último item. Último. Vamos ver o que que é o último. É assim que tu vai dropando outros itens. Marreta agora. Beleza. Teve sua chance. Prime vestido da força. Magia. Destreza. Destreza não adianta, beleza. Eu sei. A gente ganha armadura para dizer que não resolve. A gente ganha armadura, né? Eu só quero gastar essa grana, cara. Só isso. Ela só vende o lixo da força mesmo. Sabe o que eu queria achar? Um... O cajado com apocalipse que tivesse a propriedade mágica. Fosse... Como que é? Aquele negócio dos extras lá. Eu esqueci o nome certo agora. E daí viria mais magia do apocalipse. Magia, interessante. Ok. Eu nunca gastei dinheiro assim, cara. Porque eu acho que eu nunca juntei tanto dinheiro. O mago me fez eu juntar. Eu lembro que um guerreiro só tinha as coisas boas de comprar. Era só coisa cara. Caríssimos. Ainda temos dinheiro no chão. Elixir da magia, finalmente. Livro do Golem. Vamos comprar. Ó, não adianta eu querer um cajado que tem magia. Mas daí se a gente somar a magia da espada e do escudo é mais que isso, né? É 27 com os dois. Juntos. Seiscentos e vinte e quatro de mana. Vamos chegar no novecentos e vinte e nove? Será? Por que que tu não pega? Tem um... Ah, não tem não. Pronto. Deixa eu comprar o livro que eu quase esqueci. Tem que ter espaço, né, Vinicius? Oh, porra. Quero ver se faz alguma diferença. Golem. Onze e dezessete o dano. Ah, só faz diferença na mana, né? Eu já me lembro disso. É, a mana vai diminuindo. Tá. Beleza. Temos mais 10k no chão. Dois Elixir. Eu tava pensando em comprar alguma coisa do moleque lá. Deixa eu ver o que ele tem, vai. Bosta. Eu não vou comprar um escudo de 30k. Meu Deus, cara. Um escudo com armadura a três, é... 30k. Dois Elixir da Magia. Daí a gente fica com a full de dinheiro. Fullzaço. Não totalmente, por causa que o cajado tá ocupando alguns espaços, mas, né? Tá tranquilo. Vamos lá. Beleza. Deixa eu ver como é que ficou o nosso bruto da magia. 233 e até 250, né? Não falta muito, não. Opa! E tu quer fazer eu gastar o dinheiro, né? Ô, sua vaga aranha. Ela apareceu com um livro de raio em cadeia, cara. Porém, não aumenta o dano, só diminui a mana, pelo que eu me lembro, né? Isso aí é um pouco triste, cara. De veras tristes isso. A gente vai confirmar isso também. Ó. Raio em cadeia, ó. Raio em cadeia, dano 4, 66 e a mana 27. Dano... É, diminuiu um de mana e eu gasto aquele dinheiro todo pra diminuir. Um de manita. Beleza. A gente tá com o nosso inventário aí praticamente cheio, porque eu gastei mais do que deveria. Ó, esse cajado aqui, ele tem a propriedade que a minha armadura tinha, que é aumentar os níveis do feitiço. Aí já... Fica interessante, tá ligado? Mas eu acho que não o suficiente. Mas então é isso. Lembre, se você quiser comprar um elixir, a hora é agora. Eu comprei o elixir pra liberar a grana, mas na verdade... Se você quiser, né, comprar algum elixir pra levar, pra usar, essa é a hora. Porque quando a gente reiniciar o game, lembre que é só no último layout pra liberar os elixir. Não de drop e sim de compra. Ok? Então a gente vai salvar o nosso personagem. Porque tá tudo tranquilo, a gente tá com a grana, estamos com as nossas armas, nenhuma única. É bom garantir isso. E só vamos agora. Salvar o personagem. Ó, eu fiz esse save adicional porque... Pra testar aquelas coisas que eu falei lá. Vamos salvar o nosso save mesmo. E vamos lá pro... Cara, eu não sei. Vai depender da situação que a gente se encontrar aqui. Mas eu tô pensando em rushar, não tô pensando em explorar. Tô meio de... De saco cheio já. Então... Tô de saco cheio, mas não, tá ligado? É um... Um bom jogo. Porém a gente zerou demais esse jogo, cara. Então... Podemos rushar, cara. Podemos ter esse luxo. Não precisa ficar explorando. Ah, vai estar diferente. Tu vai perder alguns santuários. Cara, eu explorei toda a dificuldade... Pesadelo. E não achei um santuário novo. Achei alguns itens únicos novos. Alguns. Então ficar explorando, perder tempo. Só pra um... Cara, isso aí eu posso mostrar no final aí do detonado. Nem que seja em imagens eu mostro, tá ligado? E as funções de cada um. E a gente pegou itens únicos. A armadura foi interessante. Não vou mentir. Mas... Pô, já... Deu o que tinha que dar. Eu acho, né? Eu tô falando isso, mas não sei se vai rolar isso, tá ligado? Eu vou ver se vai dar pra fazer isso. E a gente vai agora entrar numa nova dificuldade. Que é o inferno. E qual é a diferença, Vinícius, do normal e do pesadelo? A diferença é a progressão. Não tem diferença. A diferença é que os monstros vão estar com mais level. E acabou. E é só isso a diferença. Isso se chama progressão. Os inimigos não estão mais difíceis. Não tem mais inimigos. Eles estão com mais level só. Eles tiram mais dano porque eles têm mais level. E nada mais. Nada mais. Tá. A aguita tá normal. Não tem mais elixir pra comprar. Ok. Nossos itens estão intactos. Isso aí. O Grisword tem algumas coisas pra nos vender. Nada muito interessante. Bom, ela tem um livro escudo de mana. E um cajado bosta. Tá. É isso. Agora a gente vai explorar. Explorar não. Zerar no inferno. Porque eu não sei se eu vou explorar ou se eu vou ir no rush. Eu tô me decidindo ainda. Eu já aumentei a velocidade. Mas a gente tem que estar esperto no escudo de mana. Que aqui vai ser Rickskill a qualquer monstro. Não tem açougueiro. Não tem água muito suada. Eu não vou parar pra fazer as quests também. Eu quero fazer só a minha quest que tá faltando. Só isso mesmo. Eu também acho. Concordo plenamente. Não. Tá. Ok. 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 Olha gente. Tá indo mais rápido e tal. Ok. Todo mundo tá morrendo. Porque o nível 1 é assim mesmo. Vocês sabem disso. Tá do caminho. Porra. Tão tirando um dano bacana. Vamos dizer assim. Um dano bacanudo. Vocês vêem que os inimigos estão mais rápidos. Por que será que eles estão mais rápidos? Não. Flete de fogo. Não pode. Ah! Esqueci de largar minha grana. Beleza. Pergaminho da cura. F*** esse livro também né? Tô tacando f***. Eu f*** você muito. Mas eu não sei se eu posso tacar. F***. Eu não tenho mana né. Então problema. Opa. Nasceram? Como que vocês nasceram cara? Ok. Muita grana pra pegar. Não sei se eu posso. Tacar o f***. Pra os itens identificados né. Porque um deles podem me melhorar. Isso é um problema. Então não sei agora. Eu não saber se eu. Taco o f***. Eu não. O que? O que? O que? O que? O que? O que? A gente não tem mana. Mas é nível 1 então. Opa. Temos mana. Quem disse que a gente não tem mana? P****. Vamos lá meu jovem. Outra mana aqui ó. É só o cara não esquecer o escudo de mana e de usar mana. E a gente tá nice Livro flecha santa Loutro Meu Deus Oh my goodness Vocês tem a Caruda de me duro para esses livros No nível dificuldade de inferno Por isso que eu falo até Nem os drop, na verdade os drop mudam assim Porque as vezes a gente pega umas armaduras boas Mas são poucas coisas que mudam Aparece quando a gente troca a dificuldade Ah o nível 2 está aqui Eu não tinha visto Vamos para ele Vamos lá, valeu falou Assim é mais rápido Explora pelo amor Não sei cara, tô meio de né Terminar esse detalhe de uma vez Seguir para o próximo porque Eu curto bastante o jogo Mas zerou várias vezes Não tem necessidade De eu estar mostrando tudo toda hora É um jogo que é Ai, eu vou morrer Vocês não me mataram o hitkill Que vergonha Ai, que vergonha Ai, que vergonha É um cajado O que me interessa é só escudo ou espada O que me interessa é só escudo ou espada Por que só escudo ou espada Porque Como que eu posso explicar Porque é o que vai me dar mais magia O que me interessa aqui Para me fazer um upgrade É o elmo O amuleto Eu não sei se eu consigo melhor Armadura também Eu acho que eu não consigo Escudo Pode ser que eu consiga melhor Espada eu acho que eu não consigo melhor E os anéis Tem o que é resistência E esse outro anel Com 28 de magia Vai ser difícil a gente achar o melhor A gente tá em busca de magia Calma lá Não Assim não Assim não dá jogo Bicho, tá morrendo na hora Tamo tirando um daninho Interessante Se eu não me cuidar Eu morro E já temos o nível 3 E assim a gente vai Só que a gente vai ter que Voltar para a cidade Para nos armar melhor Porque a gente tá rushando muito Não vai ser interessante Eu vou ter que largar meu dinheiro Não adianta O cajado também Não O anel não precisa não O cajado ficou junto com o dinheiro Eu quero que se spluck Se spluck Para usar essas coisas aqui Vou comprar agora E depois eu largo o resto do dinheiro Ok Sabe o que eu acho que não vai dar certo Isso meu rush É o level Quando a gente chegar lá pelo level 10 Isso vai dar merda Por que vai dar merda Porque A gente não vai estar com o level Para enfrentar os bichos Isso que eu acho Pode dar ruim O nosso rush Tipo imagina se a gente chegasse A dificuldade interior E rushasse Em vez de chegar até o A gente tava com o nível 20 A gente tava com o nível 25 É 25 Então imagina se a gente não Sei lá né Ficasse rushando E não matasse os inimigos Então vou comprar Tudo que der de mana Aqui Beleza Olha meu inventário Só mana Agora a gente vai rushar O problema desse meu rush É se eu morrer Eita que pô Se eu morrer vai ser triste Mas beleza E até agora eu não salvei Vamos lá Já temos o nível 3 aqui Vamos pra ele então Só falta uma quest Pra nós mesmo Não haverá quest nova Não tenho o que fazer Nessas quests novas Diferente Então vamos zerar De uma vez Vamos lá terminar Terminar nosso querido Detonado Ficou um pouquinho longo Mas eu sabia Que ia ser assim Tá imune é tudo? Ou tô errando Mas A velocidade aumentada Aí né Deixa um pouco Pergido Os bichos ainda estão morrendo Na hora Espada já Dá pra arriscar De pegar Ou não São só 3 espaços Deixa eu largar essas mana Pegar Gastar uma mana E pegar outra Tem que ser inteligido Cara Inteligido Qual é o dano? Tá moderado Tá o dano De vocês ainda Vocês são imunes Vocês estavam tirando Tá moderadito O dano Opa Bastão Não tô interessado Infelizmente Ou infelizmente Livro Fláxia santa Ficar sempre esperto Na mana Ok Outro livro Opa Esse livro É interessante Até Ah Esqueci Lítio Cadê Não é pergaminho Isso Machado Achei que era livro Tá Achei Tava achando muito fácil Dropar o livro Provenição O problema Só diminuir A mana Não aumenta Só diminuir A mana Não aumenta O dano Porra É interessante Essa velocidade O cara quer rushar E tal Opa Essa sala Estranha Nem vi A mana Deixa eu usar E pegar Isso Pergaminho De curita Pergaminhos E mais Pergaminhos E mais Pergaminhos Livro Fláxia de fogo Cadê Os livros God Eu nem sei O que falta Pra nós Faltam algumas Coisas Mas O que não Consegue Achar É nunca Esse negócio Opa Vim pra um lugar Sem fim Tá Ó O esqueletinho Aguentou Rapaz Tá Tirando A gente tem Que dar Toda Uma Fucking Volta Porque Eu peguei O caminho Errado O Gente Vamos nos Respeitar Nível 3 Eles estão Morrendo Ainda Na hora Tô Meio Forte Eu acho Mas é Nível 3 Tu não é Único É Reconhece De longe Opa Outra Espada Tá achando Que tá Onde Espada Medieval É uma Espada Única Eu já sei Que é Uma Bosta Espada Medieval A gente pegou Diverso Outro Único Que é Isso Mato Chupa Cabra Agora é Um arco Grande A Tumba Do Rei Leone Não Interessa Só tem Isso Aqui Nossa Tu quer ver Que o nível 2 Tava pertinho Da entrada O nível 4 Quer dizer Nível 2 Foi boa Vamos lá A gente vai Até o nível 4 Tá No vídeo De hoje Pra vocês se acostumarem A ideia Que a gente tá Ruxando Que nem eu Me acostumei Eu não sei Se vai dar certo No final Se não der certo No final A gente tá Pego A gente dá um jeito Não tem problema O que que temos aqui Achamos o nível 4 Achamos É o nível 4 Mas é como A gente vai acabar O vídeo por aqui Eu vou ver O que tem aqui Por que não Tem mais Entrada E aí Meu garoto É único Não É único Ou não é Calma Calma Meu querido Pode exaltar Não tá quase Gastando magia Eu tô com muita mana Também Tá Opa Único Morreu na hora Tá atirando Caminho longo Ou será que não É isso aí Cara Eu não vou explorar Tudo mesmo É o rush Do rush É Eu ia fazer um layout Pro vídeo Tá Mas No próximo vídeo Eu acho que eu faço O nível 4 E o próximo layout Isso pode ser um erro Porque daí eu Não sei Se eu fizer as contas Certinho E fizer um vídeo a mais Pra dar Algumas informações extra Do jogo Não é pra enrolar não É pra Falar sobre os santuários E tal De repente Dá pra Nessa semana Nessa não Né Porque Esse vídeo vai ser postado No último dia De uma semana Daí os prós Ih Não sei se eu vou conseguir Terminar esse detonado Na sexta Né Bom Se eu terminar Terminei Se eu não terminar A gente começa outro detonado No meio da semana Eu espero E assim a gente vai indo Beleza Então Ah não A gente não vai começar Porque eu tenho que Além de postar esse detonado Eu tenho que postar um update Que é bem interessante Vocês assistirem Esse update Vai ter informações Das lives Que eu fazia E que vou voltar a fazer Algum dia Quem sabe Sobre os detonados Que estão parados E tudo mais Então esse update É importante Que vocês assistam E eu acho que eu consigo Né Manter a próxima semana Com os vídeos do diabo E esse update E daí Na outra semana A gente começa Um novo detonado Beleza Porque Eu vou falar sobre as séries Também Que estava tendo aí no canal E o que vai acontecer Com elas Que alguns de vocês Devem já saber Então é isso aí Não esquece de deixar o seu like Seu comentário aí embaixo E vamos zerar Na última dificuldade Aí do Diablo 1 Com o mago Nosso feiticeiro aqui Beleza É isso A nós Abraços Falou E aí